Salve salve família, só mais um na área, Cleiton na voz, Rafinha, hoje vocês viram aí, se vocês estão assistindo esse vídeo, vocês sabem que saiu três episódios, o meditor ficou tchan tchan com a gente, mas vocês viram que saiu um episódio no sábado, então a gente está tentando lançar mais de dois episódios, como era de costume, hoje vocês viram aí que é o episódio 12, o Javali mostra suas presas, Zenitsu dorme, que é o nome do episódio, vamos ver como é que está o bagulho, se você está gostando, deixa o like, se inscreve no canal, e não se esqueça de deixar um comentário aqui para a gente, já é, para a gente saber se você está gostando, E é isso, vou soltar aqui o bicho Acho que ele está ali, já valeu uma sorte, vou fazer isso, dorme Só ele caiu, o maluco foi de pé, ai que sonho agora, é isso? A louca trincada, esqueça Que legal, que divertido, é muito divertido Não pisa em cima dela, olha aí O Tommy Giro está meio forte, jogou ele com a mão Quem é você, o que você tem na cabeça para pisar em cima de uma criança, hein? Gostei, gostei muito, é a primeira vez que um humano me joga longe assim, só me acerta Caralho Tu não é amigo, tu é inimigo, você decide, meu irmão E agora ele ataca, segura É o Shoe, do Take and Go Fight, o nosso supremo, tá ligado? Aham, tá Supremo, que ele fica aqui Ele está aprendendo É, pegando a cogerada São quatro tambores Tô começando a entender um pouco Daqui a pouco o humano vai começar a tratar um pavote aí Vai ser ele começar, vai tão direto, vai lançar o Tik Tok Tá maluco Mas o que isso significa? Dessa vez o Oni não bateu no Dambu Espera aí Estou sentindo o cheiro de vários Oni dentro da mansão Quer dizer que outro Oni tem um Suzumi também? É por isso que... Cheiro de sangue Então tem mais um aqui É, o que ele tá fazendo Mas fica tudo bem Fica atrás de... O que você já faz piroca, cara? Sai atacando o Zenitsuzinho Tá maluco? Tá maluco Tá maluco Tá maluco Tá maluco Sai do que? Tá maluco 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 Ele protegendo a menina de olhar Pô, Tanjiro é muito coração, filho Vai que porra O coração dele é grandão, mano Mas isso não Vai ferrar ele Eu falei isso no primeiro episódio É, parece que ele é um outro cheiro diferente É um odor único de sangue Um cheiro que nunca senti antes Parece que o sangramento não foi grave Camisa bem laranja, filho Não! É o irmão, não É o irmão É o irmão que elas estavam procurando Quando a gente viu o maluco morrendo lá A gente perguntou A gente não, né? O Tanjiro A gente não tá lá O irmão O meu irmão tá cansadão O chorão aí tá sacanagem Ele falou no outro Pro moleque não gritar E se você for falar E se você for falar Será que pode me dar o aviso antes? E se vai falar comigo Não fala assim De repente Meu coração quase saiu pela porta Caramba! Que isso que eu tô tentando entender São sete dias naquela floresta Filha da puta Que isso? Eu fico muito impressionado com as suas lágrimas Vários bolotão Eu sou o irmão, você sabe Ele chora Ele chora Ele chora Esse aí gosta Que tá com maior silêncio você Você não acha? Ih Essa criança E parecem tão meditosa Agora que ele vai chupar teu cérebro com canudinho Olha aquele cruscrado meu pai É pordão Ah, pelo menos ele tá protegendo o molequinho, mesmo assustado ele tá ali, ó. Seu goiaba! Com medo. Zenith é bravo, Zenith é com medo. Mas que menino mais gentil que eu aqui fazendo esses vídeos de fracassado. Pôzinho, você saca a espada pelo menos, vai que o goi fica com medo, segura. O que vai acontecer? Vou ver antes de chegar nos vinhos e curar demais, mas eu ainda sou tão fraco. Faz alguma coisa. Eu não sou forte o bastante pra te proteger, só que se eu não fizer isso... Travou na onda do lança. Ficou de xereca. Ah, mentira! Por isso que o nome do EP dele te dói. Como é a desse moleque? Porra, ficou de xereca, mané. Cara, eu tô no meu medo, cara. Fureu, agora o moleque vai te dar do bem. Senhor Zenith, acorda, caramba! Irmão, já, acho que eu já saquei, hein? O moleque é com o doxo, nem viu ele sacar na espada. O moleque é com o doxo, nem viu ele sacar na espada. O moleque é com o doxo, nem viu ele sacar na espada. Olha a voz, filho. É outra personalidade, né? É outra, né? Aí! Tô maluco, hein? Mimou. Caralho, maluco. Agora você é forte, filho. Como assim? Ele morreu, foi! Mas como assim? Seu nada morreu! Ontem dia foi nada! Pera aí, amiguinhos. Me diga aqui. Muito obrigado, salvou minha pobre vida! Obrigado, eu nunca vou esquecer! Por que não me disse antes que você era tão forte? Maluca sonando! O que você faz? Tem outra personalidade com o Donald? Não! Eu não disse nada. Vamos indo, então? É o ouvido dele. Ele ouviu alguma parada. O ouvido dele é o bravo? Já faz três dias que isso tá acontecendo. Mas ainda tem um cabulado com o... O dele é a respiração muito bom, filho. É, segura. Foi maneiro, tá? É, segura. É, segura. Você desviou de mim, não é? Parece um humano bem vivinho, não é? Acho que vale muito a pena... Caralho! Tá começando a aparecer um isoni feio, hein? Nossa! Respiração da Fera. Respiração da Fera, hein? Eu acho que vou poder retalhar um alvo tão grande a ser! Você é bem corajoso. Vou vir direto pra cima de mim! Vou deixar aqui o meu cadáver e tirar uma escada pra mim! E esse é a presa, juiz daquele! Minha, foi muito rápido! Nem deu pra brincar. Aqui deu pouco. O maluco é de cacete, filho. Peru, maluco. Sai saindo sem freio! Já foi, filho. Próximo. Ih, ele é um do... Eu poderei retomar o meu lugar entre os doze... Ah, relegado! Já foi! É o Itachi! Foi substituído! É o Itachi, não é mais Dambu! Ah, então ele deve ser bala, tá? É, ele deve ser bala. E o Michael Jackson? Michael Jackson. Esse é o seu limite? Who's that? Não, não sei. Não sei. Mas agora ele ainda tá lá. É, ele tá com o negócio. Toma! Espere um pouco, meu senhor. Eu só preciso de mais um tempo. Chega! Vamos arrancar o seu número. Aprenda de uma vez, este é o seu limite. Quanto mais humanos devorar, mais forte você fica. E quando ele viu o meu potencial, o mestre, Kimotsuji, concedeu-me a graça de compartilhar o seu sangue. O poder de seu sangue era estupendo, incrível demais. Tinha certeza de que ficaria absolutamente mais poderoso do que antes você sabia. Então fui aceito como um dos doze que subi. E pensei que continuaria a devorar mais humanos, tornando-me mais forte a cada dia. Era nisso que eu acreditava. Eu acreditava nisso. O que você achava? Então tem que comer muito e ele ficou sem fome. Que boitura, mano. Tô com nojinho. Tá com nojinho, Capitão! Olha lá! Se tu não comer o turno inteiro, vai passar a madrugada no Rio. Vim pra derrotar o Zonim Malvado. O Zonim Malvado. Não vai falar monstro, demônio, que tão fofinho. O Zonim Malvado que pegou vocês pra passear. Vadiinho de comida. Ah, realmente. Senhor Yokodaki. Meu mestre tá sempre usando uma máscara de Tengu. Tengu? Sério? Sim, é verdade. Mudar de assunto faz você deixar a pessoa mais calma. Meu senhor se distraga do... Isso aí. Certo, prontinho. E a dor? Agora já passou? Aham. Pode me contar o que aconteceu aqui? Agora é interrogatório. Depois de um momento fofo, vamos pro César. Um monstro me sequestrou. E... E eu quase fui devorado. Quase. Mas então... Outro demônio surgiu do nada. Teatrítico. Eles começaram a lutar até a morte. É estranho. Ficaram brigando pra... Pra ver quem ia me devorar. Foi aí que... Aí o monstro que tinha onde se usou me saindo do corpo... Ele foi golpeado por um dos demônios. E aí deixou um dos tambores cair. Pô, ele tinha um tambor nas costas? Como é que ele batia? Como é que toca? O quarto todo se transformou. E eu dei um jeito de ficar vivo. O monico ou o tambor saiu do corpo? Então foi ele? Ele falou de um marete? Ou alguma coisa parecida? Isso, isso mesmo. Ele ficava me chamando o tempo todo de marete. Mas o que é um marete? É uma palavra que define alguém de sangue bastante raro. Por isso que ele falou que valia 100 humanos. Sim, sim. É um humano especial pra ficar mais forte. Para com isso, vai. O que você quer dizer com sangue raro, hein? De onde são esses corvos? É, tá tudo fechado, pô. E mesmo entre os maretes, existem aqueles de sangue mais raro ainda. E quanto mais incomum ele for, mais atrativo é pro zoni. Devorar um marete tem um valor nutricional de quase 50 pessoas. Por isso que ele queria, porque ele ia recuperar. Ele tava estrela lutando. Laranjinha, você é barranada, hein? Ele veio buscar a gente. Puxador de escola de samba. Vou bater no tambor. Porra, eu to confiado. Vou dedicar o bem aí alto. Fica tranquilo, fica tranquilo. O que ele veio? Olha, olha aqui joia. Tá vendo. Ó. Bater. e a porta oficial ou barulho mas não existem vão batendo no suzumi e fujam e eu prometo que buscá-los depois vou seguir o cheiro de vocês dois quando eu for abrir a porta vou gritar os seus nomes o cara que deixou o plano com os moleque só precisa esperar um pouquinho e não conseguir o que é só se pressão muito bom são muito corajosos e escolha não fazer o que cara você só me deu uma opção seguro ruim e o malditos insetos e tem quatro tambor e vai todo mundo o trabalho o rapaz fica não é ele não se morre mas como é que ele escolhe pode tentar com quatro e o corpo dele tá com quatro aqui ó tô falando que ele ia puxar um como é que ele se moveu no ar que rápido é verdade a velocidade das rotações dos ataques é devastador a senhora tamaiu a senhora tamaiu a senhora tamaiu a senhora e agora que você quer meter esse momento de reflexão É sempre que eu faço força As partidas quebradas rangem tanto Que não consigo soltar minhas forças Esse ataque do Mony Que mais parece com cortes de garras Ele me dá tanto medo Que quase não consigo me aproximar Como não tomo toda a minha força Se eu avançar pra ficar no alcance do meu ataque E uma pontada de dor me fizer tropeçar Vou ser cortado em grandes fatias Vai virar chuk-chuk Ela tem 10 formas no total Por isso eu consigo enfrentar qualquer tipo de inimigo Se eu tô ferido assim Devo me mover de forma a compensar isso Eu posso assumir a forma que quiser E esse fluxo nunca vai cessar Tá Não liguei Ai voltou Zenith vai chegar Vai dormir Será? Essa Nietzsche ali em topo Capa do vídeo? Capa do vídeo? Capa do vídeo? Capa do vídeo Não vou desistir Não importa o que aconteça Nunca Eu não tenho bem Errepeio aqui É verdade Só muda pra ele se o Nietzsche vai em outro lugar Muda pro Zenith Isso com um porco lá desgraçado que tá correndo pra cima e pra baixo Com bem aquele grandão Dá um registro braço e cabeça Tchau 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 Pra conferir Tô acostumado a fazer isso aqui É isso Se você gostou desse episódio que a gente tá acompanhando junto com vocês Deixa o like Se inscreve E deixa o comentário aqui O que você tá achando Sem spoiler Já é? É isso Vamos tentar trazer mais E acompanha os próximos Valeu Falou Tamo junto Valeu Tchau